Como começar? Como começar outra vez? Como um infinito que é criado por uma mente brilhante e catastroficamente enlouquecida, basicamente são esses momentos, erros, cheios de acertos e não. Erros. Um doze, um seis, um vinte e um, às seis e cinquenta, um sábado. Por quê? Um doze, tilintares mudos, alarmes pertencentes hoje a um onze e a um quarenta. Raramente um acordar de tilintares leves. Uma boa música. Às vezes também uma música pausa, acompanhada de vocês, letras incansáveis. O que mais dizer desse cansar, desse ínfimo infinito da mente lupada que sequer a música consegue abafar? Um doze de minutos para tentar dormir, deleitar e descansar acordada sobre letras e notas, pela ansiedade recorrente de um relógio biológico. Ou um barulho. Ou um barulho. Eu tô... Boa pergunta Me sinto bem, mas mentalmente exausto Me sinto bem, mas mentalmente exausto Me sinto bem, mas mentalmente exausto Vamos acordar Acorda, fleguizinha! Acorda, fleguizinha! Tô com sono Tô agoniada Tô esgotada Tô chateada Tô angustiada Queria tanto dar bem logo Queria tanto me ver bonita Tô tão mal Queria que tudo acabasse logo Queria tanto poder andar no sol Pra além dos limites das paredes Além de uma esquina Ou a ida ao mercado Tô tão cansada Tô exausta Exausta Eu tô tão... Eu só tô Eu só tô Dê a mea O que é isso? 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 Aquilo que você cuida realmente vale alguma coisa? Onde você coloca a sua atenção? Quanto tempo você tem dado e o quanto desse tempo certas coisas merecem? Onde você coloca a sua atenção? 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 Quero muito me acabar em um bloquinho até ficar com o pé doendo. Onde você coloca a sua atenção? Onde você coloca a sua atenção? Onde você coloca a sua atenção? Lembre-se, não precisa de esforço algum. O corpo sabe como respirar. Eu quero um bar, um botiquinho, um boteco, mesas de plástico, de madeira, a que tiver. O chão também. 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 Eu não lembro. É meio que tudo isso acabar. Vamos ficar com esse sentimento, a sensação de subida e descida, só por mais alguns segundos. O que jogamos fora realmente não serve mais pra nada? Tô tão parada, tô inquieta, isolada, trancafiada. O que depois de 40 dias começa a fazer mal, na verdade eu tô aqui pra que algum bem ainda exista. Queria tanto poder andar no sol, de verdade, mais que alguns metros quadrados. Queria tanto poder sentir tecido na pele ou alguns machucados. Tchau, tchau. 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 Eu não vejo a hora de não ter que me preocupar se alguém que eu conheço vai morrer. Yeeeey. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia.